Oi pessoal tudo bem com vocês pessoal comecei aqui a preparar o meu almoço e hoje eu vou fazer aqui em casa um bolinho de arroz com frango queijo meia cura presunto gente maravilhoso tenho certeza que vocês vão amar esse bolinho de arroz você gosta de bolinho de arroz então anota aí essa receitinha porque ela é divina o pessoal eu tenho aqui quatro xícaras de arroz cozido essa receita ideal para você fazer com sobrinhas de arroz na sua casa tá quatro xícaras de chá de arroz cozido tenho aqui também duas colheres de sopa bem cheia de requeijão cremoso e dois ovos que eu já vou colocar aqui ó meia cenoura ralada e essa cenoura ela não está cozida tá a cenoura é crua uma cebola média e meia pontinha assim ó uma pontinha de colher de de sopa de alho só para dar um temperinho aqui né pessoal mas tempero é sempre a gosto tá 150 gramas de presunto que eu piquei ele assim quadradinho bem pequenininho meio peito de frango desfiado né cozido e desfiado e metade da metade de queijo de minas curado que eu ralei eu tenho aqui também a farinha de trigo que a gente vai acrescentar depois até dar o ponto da gente poder fritar tá bom pessoal eu já tenho meu sal aqui também depois a gente dá uma experimentadinha para ver como é que tá de sal aqui também eu ainda vou colocar o cheiro verde bom agora é só misturar todo mundo junto misturado o pessoal eu mudei a colher aqui ó para uma colher maior para poder mexer melhor né e olha só só essa mistura ela já dá uma certa liga mostrar aqui pertinho ó ela já dá uma liga tá não precisa ficar acrescentando mais ouro o requeijão ele ajuda muito aqui né contribui muito aqui para a gente acertar a liga desse bolinho tá então agora eu já vou vir com o cheiro verde que é a gosto de vocês já vou dar uma arrumadinha aqui no sal também bem pouquinho porque lembrando o arroz já era um arroz pronto então ele já tava salgado né aí tem presunto tem o o franguinho também que a gente colocou sal na hora de cozinhar então o queijo também né que tem bastante sal então maneira no sal aí tá pessoal gente esse bolinho é show viu muito bom bom pessoal agora eu vou acrescentar aqui ó o equivalente a uma xícara de farinha de trigo e a gente vai mexer tá agora a cerveja de paciência vai mexendo devagar e você vai vendo a liga aqui na nossa massa de bolinho tá o interessante desse bolinho é que não vá muita farinha de trigo tá você pode fazer essa receita pela metade né se a sua família for menor e agora é só misturar todo mundo junto misturado até ela dá a liga e pronto pessoal só com uma xícara de farinha de trigo olha só a gente já deu o ponto aqui de fritura desse nosso bolinho olha lá fica uma massa bem firmezinha que agora a gente vai tirando assim ó as colheradas e vai fritando né e eu tenho aqui também já separadinho o meu óleo aqui ó para a gente fritar e o legal é que você use sempre um óleo novinho para poder fritar o bolinho de arroz tá aqui também a gente já vai acrescentar um pouquinho de pimenta calabresa e um pouquinho também de orégano agora a gente mexe eu já experimentei aqui como está de sal e já tá perfeito de sal a gente não vai mais colocar olha só que massa maravilhosa e quase sem a farinha de trigo né gente que é melhor de tudo né é bem bom pessoal tudo bem misturadinho eu costumo fazer assim quando eu acabo de fazer a massa do bolinho faça senhora com apertadinha nele aqui na vasilha dou uma alisadinha aqui em cima olha só que fácil e aí pessoal pega uma colher de sopa e quando o óleo já estiver quente eu venho aqui na beiradinha e já faço assim ó o bolinho e já leva aqui no óleo para fritar é muito fácil vou rodeando aqui depois eu aliso novamente faço o mesmo processo tava rodeando aqui pegando os bolinhos você não precisa nem ficar com outra colher modelando ele já sai modeladinho tá uma dica aí para vocês que vai facilitar muito a vida né bom pessoal então eu agora vou fritar aqui os nossos bolinhos de arroz e já volto com vocês e aí pessoal eis que eu vou acender aqui o fogo no meu fogão acabou o gás mas não tem problema pessoal porque eu tenho aqui ó esse meu fogãozinho de indução que eu coloco aqui na minha pia e é para essas horas mesmo de sufoco tá bom eu já mudei o óleo aqui de panela porque essa esse fogãozinho ele só funciona com a panela de indução tá com o fundo para indução tá bom então o meu óleo já está aquecendo aqui e agora eu dou uma molhadinha assim na colher ó vem aqui na beiradinha dou uma ajeitadinha nos bolinhos e vou colocando aqui ó olha só que super fácil de fazer dá uma ajeitadinha pega a porção já vai fritando moleza né e fica uma delícia esse bolinho viu e bem pouca farinha de trigo você consegue essa liga nele maravilhosa por conta aí do requeijão cremoso mas super dica né pessoal ó ó colocando aqui vai fritando não tem segredo ajeita modela e põe lá para fritar bom pessoal agora aqui é tudo muito fácil né então agora quando eu acabar de fritar eu volto aqui com vocês para mostrar eles todos fritinhos pronto pessoal eu já acabei de fritar aqui ó os nossos bolinhos de arroz e eles ficaram assim fica muito sequinho muito gostoso eu vou mostrar aqui ó de pertinho para vocês como é que fica por dentro ó vocês perceberam que a gente não colocou fermento porque não vai fermento ó ele não fica encharcado fica uma delícia esse bolinho viu pessoal bom eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de bolinha de arroz se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau tchau